E eu quero trazer para você agora oito estratégias para você aplicar no seu negócio. Nós vamos trabalhar primeiro a estratégia número um. E tudo que eu estou trazendo para vocês são as estratégias do meu método que eu aplico no meu e-commerce todo santo dia. A estratégia um é uma estratégia de ação de venda em massa. O que é uma ação de venda em massa, Sabrina? Uma ação de venda em massa são estratégias que você aplica no seu e-commerce para ter um volume de vendas maior em um menor tempo. Com a ação de venda em massas, você vai ter mais pessoas comprando de você em um curto espaço de tempo. Com mais pessoas comprando de você em um curto espaço de tempo, você vai ter mais volume de vendas e a gente vai alcançar um faturamento maior mais rápido. Quanto tempo dura uma ação de venda em massa? Uma ação de venda em massa dura de um a sete dias. E como é que isso surgiu? O que aconteceu para eu poder criar o método das ações de venda em massa? Está vendo esse gráfico que está aparecendo aqui no YouTube? Antigamente, esse ponto maior aqui que vocês estão vendo é o ponto de vendas do Black Friday, de acesso do Black Friday. E aí eu fiquei olhando para esse gráfico e fiquei pensando, o que eu posso fazer para vender como a Black Friday todo o tempo? Porque como é que os e-commerce se vendem? Como é que as lojas online vendem? Elas vendem no Natal, Ano Novo, Dia das Mães, não é assim? E o que a gente vai construir aqui? Estratégias que você decide quando você quer vender mais. Estratégia que faz você ter um pico de acesso no seu site com mais pessoas interessadas e comprar o seu produto. E o que as pessoas fazem normalmente ou acham que é uma ação de venda em massa? Acha que é pegar e botar um desconto? Acha que é copiar o nome das estratégias e das ações que eu tenho e executar para ter o resultado? Acha que é só ir lá e dar um nome especial e ter um resultado? E não é. Uma ação de venda em massa é uma estrutura completa que você aplica nos seus canais de venda, especificamente no seu site, para que você tenha mais pessoas visitando o seu site, para que você aumenta a sua taxa de conversão e para que você tenha mais clientes comprando de você. Inclusive, uma ação de venda em massa faz com que você venda muito mais para as mesmas pessoas. Nesse gráfico agora que eu estou mostrando para vocês aqui, você vai ver, depois de aplicar as estratégias de ação de venda em massa, como eu tenho várias vezes no ano os picos de vendas. Porque esses picos de acessos geram mais pessoas no meu site e com mais pessoas no meu site eu consigo vender mais para essas pessoas. Agora, eu preciso explicar para vocês o segundo ponto, a segunda estratégia, que é sobre a humanização do e-commerce. O que é a humanização do e-commerce? A gente está vendo um momento onde todo mundo está comprando online. Comprar online está cada vez mais comum. E muitas marcas, para conseguir atender essa demanda, o que tem feito? Tem robotizado o atendimento. Nós, pequenas marcas, inclusive, aproveita aí e se divulga. Aproveita aí e comenta o que é seu negócio, o que você vende, qual é o seu arroba. Coloca aí para a gente poder se divulgar. E a gente está anos luz e muito à frente de marcas extremamente grandes. Por quê? Quando a gente fala de uma marca grande, gigante de mercado, o que acontece? A maneira dela vender não é humanizada quando a gente fala de uma marca menor. Por exemplo, eu comprei essa Riviera da Casa São Paulo Joias. Olha que fenomenal. Eu tive um atendimento diferenciado, um trabalho diferenciado na hora de receber o produto. Eu comprei essa roupa também na mão de uma aluna minha, que é da Helene. Por quê? O atendimento é diferenciado, a maneira que trata o cliente é diferenciada. Existe uma humanização. Por mais que ela faz ações de venda em massa, por mais que ela impacta milhares de pessoas ao mesmo tempo, ela não perde a essência de ser uma marca humanizada, de ter uma comunicação que aproxima o seu cliente de você, de ter uma comunicação que faz com que você encante mais pessoas para comprar o seu produto. Faz sentido o que eu estou falando? Eu amo comprar de marcas menores. E aí, quando a gente fala em humanização de e-commerce, a gente começa desde a foto do produto, até a descrição do produto, até a comunicação com o seu cliente no e-mail, nas mensagens do WhatsApp, numa live, nas redes sociais. Tudo isso traz a humanização do e-commerce. E agora, olhando para essa blusa que eu estou mostrando para vocês aqui, qual blusa você compra? A amarela ou a branca? A branca. Se a gente for falar de uma humanização de e-commerce trazendo produtos de maquiagem, quais são os produtos? Como é que é feita essa humanização quando a gente fala em uma loja de maquiagem? A humanização do e-commerce com uma loja de maquiagem, ela vem através de você ensinar a usar o produto de maquiagem. Ensinar a fazer uma maquiagem, ensinar a conservar uma maquiagem, ensinar a lavar o pincel, ensinar produtos que tratam a pele, fazer uma construção da comunicação de maneira humanizada. E aí é só você pensar, por que as influenciadoras digitais vendem? As influenciadoras digitais vendem porque elas têm uma comunicação humanizada com a sua audiência, porque elas têm um grupo de pessoas que confiam no que elas falam porque elas passam transparência e humanização no e-commerce. Quando a gente fala de humanização do e-commerce, inclusive aqui a Flexibilizana é uma aluna minha, mentoranda da minha mentoria, era do curso do meu e-commerce, não é da mentoria agora. Olha o que eu trouxe. Um conjunto de roupas sendo utilizado versus um conjunto de roupas numa placa no chão. Quando você tem um produto, principalmente um produto de roupas fitness, seja lá qual roupa que você vende, quando você vende, você traz um produto e você mostra esse produto vestido por corpos diferentes, você está humanizando a sua comunicação. Você está fazendo com que o cliente que está do outro lado consiga enxergar o seu produto de outra maneira, consiga valorizar o seu produto de outra maneira. Isso faz com que a sua venda fique muito mais fácil. E se a gente vai falar então sobre como descrever o nosso produto? E aí se a gente vai falar sobre descrever o produto, é onde muitas vezes as marcas, os pequenos empreendedores pecam. Eles fazem uma descrição de maneira xexelenta. O que é uma descrição de maneira xexelenta? Vamos imaginar que eu vou vender um blazer. Vou vender esse blazer vermelho. Uma descrição de maneira xexelenta é blazer vermelho com botão. Acabou. Agora, como seria uma descrição humanizada? Blazer vermelho com botões de estrais, a costura... Você vai poder usar puxando a manga, o tecido é assim, 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 combina com tal coisa e tal coisa, a composição é essa, é essa e essa, o tamanho é assim, assim, assim. Essa parte de fazer essa construção da comunicação humanizada faz você vender mais.